Saudações vândalos, baderneiros, pacifistas, p2, acomodados, cães do governo, os famosos cumpridores de ordens, ao próprio governo, e para você também, cidadão brasileiro que estiver assistindo este vídeo neste momento. Sou Fênix e, antes de mais nada, gostaria de deixar bem claro que não lidero Black Bloc, sou apenas uma voz, entre muitos, pois este, é um grupo horizontal, sem fins lucrativos ou patrocinadores. Apenas venho por meio deste vídeo te contar o que não contam os jornais, com o intuito primordial de informar sobre os Black Blocs. Tem visto que a grande mídia tem tentado manchar, a qualquer custo, a imagem dos guerreiros que estão resistindo bravamente a todos os excessos da polícia militar, comandada pelo nosso governador. Com o advento das manifestações pelo Brasil e a forte repressão por parte do Estado, alguns grupos começaram a surgir com o intuito de resistir, proteger as pessoas, pois já que quem deveria estar fazendo tal papel, de servir e proteger, está fazendo da mão que bate. Espanta. E atira bombas, sem ao menos se questionar. Alguns destes grupos, seguem a estratégia de manifestação e protesto, denominada Black Bloc, na qual constitui-se por mascarados vestindo preto, que reúnem-se com o objetivo de protestar em manifestações de cunho antiglobalização, ou anticapitalista. A cor das roupas que dão nome à estratégia, é usada para dificultar, ou mesmo impedir, qualquer tipo de identificação pelas autoridades, além de se desejar que pareça uma única imensa massa, promovendo solidariedade entre seus participantes, e criando uma clara presença revolucionária. No Brasil, nossa participação está indo muito além disso. Lutamos por um país igualitário pelo fim da corrupção. Temos feito cordões de isolamento para proteger as pessoas e barricadas para que elas possam conseguir fugir a tempo, dos abusos policiais, e também para proteger, o direito constitucional, a livre manifestação. Os bloques não são criminosos. Nem baderneiros como a grande mídia adora nos chamar. Não somos a favor do vandalismo deliberado, principalmente quando se trata de um pequeno estabelecimento, pois estes trabalhadores estão na luta pelo pão de cada dia como cada um que se faz presente nas manifestações. E sim, pelo contrário, somos a favor de conter este tipo de atitude. Estamos nas ruas apenas para a defesa. E contra-atacar, somente em último caso. É válido, lembrar a existência de um lema interno que diz, jamais atacar. E sim, defender. Todos nós sabemos que a mídia e o governo têm interesses em comum. Manipulação, em troca de dívidas perdoadas. E como o black bloc incomoda o governo pelo fato de promover a resistência e ser contra esse ideal cleptocrata do governo. A mídia faz exatamente o que o governo quer, sendo totalmente manipulador e prejudicando, não só a nós como os demais manifestantes. Distorcendo a imagem do grupo de todas as formas possíveis. Juntos conseguem fazer a população ser contra ela mesma. Fazem odiar quem está lutando por eles. Fazem com que a morte e o desaparecimento de seres humanos se tornem banais, em comparação com a porta de um banco quebrada. Meus caros, mesmo que você não possua este mesmo ideal, nós iremos lhe proteger na hora que a polícia agir brutalmente como se fossem um de nós. Pois esta é a nossa missão. A repressão tem sido a forma com que o governo tem encontrado, para que as pessoas fiquem em casa, com medo de ir às ruas. Político nenhum quer o povo nas ruas. Lembrem-se. O medo é uma forma de fazer censura. Além disso, sofremos infiltrações por parte de baderneiros, que querem se aproveitar da situação, e por parte dos malditos P2, que comprovadamente, tentam nos impriminar, com a forjação de provas. Para finalizar, faço um chamado ao público. A todos os brasileiros que simpatizam com esse ideal. Que já estão cansados de trabalhar cinco meses do ano para sustentar os verdadeiros vândalos dessa nação. Unam-se a nós. Todas as vezes que convocados. O Black Bloc é o povo. E mais ninguém. Não lutamos por dever. Por aplausos. Ou por qualquer oposição política. Um impulso nos trouxe até aqui. Chegamos ao nosso limite, após anos de conformismo e passividade. Faremos parte da história, e quem sabe no futuro, não poderemos citar novamente a famosa frase. Nunca, tantos, deveram a tão poucos. E ficará lembrado para sempre, nos anais da história, quem foram os traidores. Aqueles que apontaram suas armas a seus compatriotas. E mesmo que você não seja um Black Bloc, mantenha-se firme na resistência. Não se deixe abater pelo barulho das bombas de efeito moral, ou pelo cheiro do gás lacrimogêneo. Porque, quem as lança, não tem moral algum. Nós faremos de tudo, para que isso não afete vocês. Vamos mostrar ao mundo que o brasileiro, não desiste, nunca. Fala, Cabral! Tchau, Cabral! Tchau, Cabral! Tchau, Cabral! Tchau, Cabral! O que é isso?